Opa! Isto é mesmo a pró! Põe próximo deles para o seu V-Bike! Então vá! Bora lá! Saber não! Perguntar! Põe a ver! Quer saber tudo! Tudo! Vai! Põe a ver! Isso é um hábito! Pode explorar! Não! Televisão ou internet! Não é vídeo que tachas de vídeo! Televisão ou internet! Fala! Direito também! Tem muita hábitos de direita também! Mas dois mais contigos! Centro dos aos centros de vídeo! Tem como como é isso? Não, não é? Não, mas não é isso! É o consumo! Geralmente, o que se usa, é o que se usa, porque é realmente o creme, que é o que se usa! E se você sai, veja, como ele entra no dia a dia, a gente vai pesquisar. A gente precisa de saber. Nós precisamos de saber. Não necessariamente. Mas escolhemos aquilo que queremos. A segunda feira não falha a sexta-feira. Axteg Gotts, é. Não gostas. Axteg Gotts, sim, sim. Eu ainda não comecei, eu não comecei. Não, não, já vi, já vi, já vi tudo. Acho que é a primeira vez com o Big Game of Thrones. Só vi a Season 7. É a primeira vez. Não, não sei do zero. Não sei. Mas fora, mas fora sabe. Eu gosto imenso de tentar ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Eu não resolvo dele, se não me engano. Foi muito atento. É tudo ganho. Não, não, não. Eu não. Só vejo filmes. Médios de marcas. Mulher. Não, não, não. Check. Não sei. Não sei. Não sei. Vai, investidor. Cristiano, a nossa turma. Cristiana, a nossa turma. Eu acho que tem que ver a série de vídeos. Eu acho que tem que ver programas para gente. Eu até gosto de ver programas para gente em crescer. Somos todos um bocadinho em crescer. E acho que quando estamos conservados, tanto aí, mais vale descontruir-nos com cenas em crescer do que para eles. Eu acho que tem que ver a série de vídeos. Eu acho que é muito sério. Você vai fazer um desfacagem global, um pouco de intervento. Quando você estiver mais em crescer? Eu sempre fiz um desfacagem bastante intervento. 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 São sugestões. Ah, um pouco mais. Mais. Especialmente, planetas como ginásio, e todas as culturas que estão sendo ativos. Já faz as culturas que tu vai ao Google, e metes-te com os dentes, eles vão ao Google. Eles sabem logo o que é que tu queres. Já te preocupaste nem que o sério, sim. O que é que é para valhar, nós temos pessoas de letras e eles já sabem o que é que é que tu queres. Sempre dá. Não basta-se mais da China? Não é? Dá para limitar, não é? mas nem aceitar mais regras-se não. Não, normalmente, eu tenho muito cuidado ao normal e assim eu sou utilizador por contadores. Eu não sei nada daquilo é mesmo só utilizar. É mesmo só utilizar. E acho que imensa piada pelo Google, provavelmente pessoas que estou entretençam que já sabem o que é que é que é que é isso. É um pensamento, não é? Então, eu acho que é algo lindo e não gosto de vestar. Eu também não tenho nada a escrever. Obrigado. Obrigado. Obrigado.